Saiba agora quem está no Big Brother Brasil e confira informações sobre esta pessoa que está na sua tela no perfil completo no link na descrição deste vídeo. Por lá você irá conferir tudo sobre redes sociais, perfis, relacionamentos, informações sobre os signos dessa pessoa e também profissão, cidade onde mora e muito mais relacionado a esta pessoa. Lembrando também que clicando no botão inscreva-se aqui em baixo você fica por dentro de todas as informações sobre este perfil e também sobre as informações do Big Brother Brasil. Então se você gosta de acompanhar todas as informações do BBB, já sabe, clica no botão inscreva-se aqui em baixo, ative o sininho para não perder vídeos novos como este em primeira mão e claro, já deixa o seu joinha neste vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, clique no link na descrição para saber mais sobre essa pessoa que está no Big Brother Brasil 2023. Obrigado, fiquemos todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau.